Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a apresentação do resultado da primeira chamada do SISU, Sistema de Seleção Unificada. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, concede entrevista à imprensa. Acompanhe. Luiz Cláudio, presidente do Inep, o Paim, nosso secretário executivo, e o Paulo Speller, secretário de Educação Superior. Eu queria começar dizendo para vocês que nós abrimos agora o acesso às notas do SISU e que nessas um pouco mais de duas horas, mais de 500 mil estudantes já acessaram o sistema para verificar as suas notas. Então, vamos lá fazer o balanço do SISU. Vamos lá. Então, nós tivemos, nesse SISU, 12 milhões e 300 mil visitas, 177,1 milhões de páginas entregues. Porque os alunos faziam muitas alterações ao longo da semana e iam, assim, fazendo, verificando os cursos, as notas de corte. Então, é um volume de demanda muito forte e de suporte no nosso sistema de tecnologia de informação, de suporte da área de computação. Próximo. Então, os dados que nós já tínhamos dado, agora a sistematização final, nós tivemos 1 milhão e 949 mil 958 inscritos em 2013. E, nesse Enem, nesse SISU, nós tivemos 2 milhões e 559 mil 987 inscritos. Tivemos um crescimento do ano passado para cá de 31,28%. De inscrições, cada um tem duas inscrições, também um crescimento de 31,20%. E de vagas ofertadas, um crescimento de 32,54%. Então, em geral, tanto os inscritos quanto as vagas cresceram quase um terço do ano passado para este. Relação candidato-vaga por região. Então, o Nordeste tem o maior número de vagas ofertadas, 67.864 vagas, e também o maior número de inscrições, mais de 2 milhões de inscrições no Nordeste. A relação candidato por vaga no Nordeste foi 29,59%. No Sudeste, nós tivemos 1 milhão e 480 mil 427 inscrições, um total de 48.081 vagas. 30,79 candidatos por vaga. A região Norte, nós tivemos 519.924 inscritos para 11.561 vagas. Uma relação 44,97, ou seja, a maior relação candidato-vaga foi na região Norte. O maior número de inscrições no Nordeste. E o Sul, tivemos 509.988 inscrições, 22.287 vagas, 22,88 candidatos por vaga é a relação. Então, a maior relação é a região Norte, a menor a região Centro-Oeste, 469.849 inscritos, 21.608 vagas, 21,71 candidatos por vaga. A média nacional foi 29,1 candidatos por vaga. No total geral é aquele, 4.988.206 inscrições, 171.401 vagas ofertadas. Próximo. Bom, nós tivemos aí, esse ano, e aí eu quero só pegar uma questão bem importante. Tivemos 115 universidades e instituições de educação superior. Então, há uma reflexão para a gente fazer, quer dizer, que antes da existência do Enem e do Sisu, ninguém poderia ter acesso a essa oferta em 115 universidades, em todos os estados do Brasil, num total de 171 mil vagas ofertadas. Imagina se você fosse fazer, como era no passado, vestibular por vestibular, em 115 universidades ao longo de um ano, em todos os estados da federação. Então, é um processo de acesso democratizado pelo mérito, pela nota de corte, e que as opções que são ofertadas são, em todos os estados do Brasil, em 453 municípios. 453 municípios. Houve uma interiorização muito forte, 152%, e a distribuição das vagas são essas pelo país. Está certo? Próximo. A concorrência. Na concorrência ampla, na ampla concorrência, nós tivemos 2.616.929 inscritos. Isso significa, como vocês estão vendo, 2.616.929 inscritos, inscrições, 52,46% das inscrições foram na ampla concorrência. A ampla concorrência tinha 96.253 vagas, ou seja, 56% das vagas. A relação concorrência. Na lei de cotas, nós tivemos 2.035.322 inscritos. inscrições. Porcentagem das inscrições, 40,8%. Total de vagas, 64.082%. Porcentagem de vagas, 37%. Candidato vaga, 31,76%. Ações afirmativas, 335.955. São outras políticas de acesso que as universidades já tinham e que mantiveram. Então, por exemplo, o PAS, aqui na UNB, é uma política em que metade das vagas são feitas com alguns critérios de acompanhamento do desempenho dos estudantes ao longo do ensino médio. E, assim, existem outras iniciativas que existiam, que as universidades, pela autonomia, mantiveram, além da lei de cotas. Então, são 11.066 vagas, 6,63% das inscrições, 100% das vagas. 30,35%. Então, vocês vejam que, apesar da lei de cotas, a concorrência na lei de cotas foi um pouco superior à ampla concorrência. Foi bastante concorrido. Inscrições por unidade da federação. Então, Minas Gerais, mais de 616 mil inscrições, 20 mil e 29 vagas. Depois vem o Rio de Janeiro, mais de 479 mil inscrições, 16 mil 740 vagas. Depois vem o Ceará, 357 mil, 8 mil e 417 vagas. Veja que o Ceará, o número de inscrições é bem grande, apesar da vaga não ser tão significativa, quase metade do Rio de Janeiro. Agora, o que tem no Ceará? Há um trabalho muito intenso da Secretaria de Educação de estímulo à participação do Enem. Isso aumentou a participação dos jovens e a demanda pelo próprio Estado do Ceará. A Bahia, 346 mil 899, 12 mil 459 vagas. São Paulo, 337 mil 819. São Paulo tem uma oferta de vagas federais relativamente baixa, para o tamanho da população, 10 mil 304. Apesar que cresceu muito nos últimos anos, não tinha quase nada. Paraíba, 245 mil 515, 11 mil 619 vagas. Pernambuco, 233 mil e 3, uma oferta muito baixa de vagas. A Universidade Federal de Pernambuco entra com uma participação muito pequena, apesar de estar no Enem, 4 mil 658 vagas. Rio Grande do Sul, 228 mil 766, 12 mil 62 vagas. Vai crescer agora com a entrada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano que vem. Piauí, 226 mil e 70, 8 mil 730 vagas. Paraná, 208 mil 634 inscrições, 8 mil 337 vagas. Então, vocês têm uma ideia aí do tamanho da demanda por Estado e da oferta de vagas. Por turno, turno integral, tivemos mais de 2 milhões de inscrições, 73 mil 843 vagas, candidato vaga 28,8. No turno, 1 milhão 769 mil 821 inscrições. É muito forte a demanda pelo noturno. Também a oferta de vagas cresceu muito, 60 mil 656, 29,18% candidato vagas. Matutino, 690 mil 716, 22 mil 374 vagas, 30,87. É onde tem a concorrência mais forte. Vespertino, 395 mil e 33 inscrições, 14 mil 528 vagas, 27,19. Vocês vejam que está bem distribuído a disputa candidato vagas. Apesar do maior número de inscrições no turno, como tem uma oferta importante, a distribuição está bastante equilibrada. Quer dizer, independe um pouco o turno para a concorrência e a disputa pela vaga. Agora, inscrições por grau. Bacharelado, licenciatura tecnológica e área básica de ingresso. Inscrições, 3.288.092 inscrições para 106.626 vagas por bacharelado, 30,8. Licenciatura, mais de 1.100.000, mais de 45.000 vagas, 24,5. A relação candidato-vaga. O tecnológico, 451.744 inscrições, 13.311 vagas, 33,9 candidatos por vaga. E a área básica de ingresso, 130.659 vagas, 5.874 vagas, 22,2 candidatos por vaga. Então, vocês vejam que a concorrência maior ainda é o bacharelado. O tecnológico tem a maior concorrência entre todas as áreas. Também é uma oferta de vaga bem menor, mas é fortemente demandado. Bom, inscrições por instituições. Então, a instituição que teve o maior número de inscrições, não necessariamente a maior concorrência por vagas, porque isso depende da oferta de vagas. Mas a Universidade Federal do Ceará foi a mais disputada, depois vem a UFMG, depois a Federal da Bahia, depois a UFRJ do Rio de Janeiro, depois a Universidade Federal Rural de Pernambuco, depois a Universidade Federal de Alagoas, depois a Universidade Federal da Paraíba, a Federal Fluminense, Instituto Federal de Educação Científica e Tecnológica de São Paulo e a Universidade Federal do Maranhão. Essas foram as instituições com maior volume de inscrições. inscrições por curso, maior volume de inscrições, administração, 302.191 inscritos, número de vagas 6.135, candidato por vaga 49.26, bem disputado. Depois vem direito, 225.688, 4.724 vagas, 47,7. Pedagogia, 217.116 inscrições, 6.246 vagas, 34,48, a relação candidato vaga. Medicina, 211.065 inscritos, 2.925 vagas. é a área com maior disputa candidato vaga, 72 candidatos por vaga em medicina. A área com maior inscrição é a administração, mas a área com mais disputa, mais competitividade, mais concorrência foi a medicina. Educação física, também uma área muito forte, 161.706 inscritos, 3.024 vagas, 53,47, a relação candidato vaga. Ciências biológicas, 134,475 vagas, 5.820, 23.1. Engenharia civil, 130 e 59 inscrições, 3.053 vagas, 42.6. Matemática, 108.577 inscritos, 6.075 vagas, 17.8. Ciências contábeis, 105.795, 3.600 vagas, 29.3. Agronomia, 104.560, 3.901 vagas, 26.8. Depois, os cursos mais concorridos por... Nós só pegamos cursos que ofertaram 100% das vagas. Por quê? Porque, às vezes, você tem um curso que faz uma oferta muito baixa de vagas, então aparece como uma forte concorrência, mas não é representativo. Então, nós pegamos só os cursos que ofertaram todas as suas vagas no SISU. Então, o curso mais concorrido do Brasil foi do Instituto Federal de Educação Científica e Tecnológica de São Paulo, Arquitetura e Urbanismo, 312 alunos por vaga. Depois, vem a Universidade Federal do Acre, Medicina, 210 alunos por vaga. Universidade Federal de São Carlos, Medicina, 196 alunos por vaga. Depois, vem de novo o Instituto Federal de São Paulo, Engenharia Civil, 157,9 alunos por vaga. Depois, Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Radiologia, 150 por vaga. Depois, também, em Pernambuco, Engenharia de Produção Civil, 148 por vagas. Universidade Federal de Minas Gerais, Administração, 134,9 alunos por vaga. Novamente, Instituto Federal de Educação Científica e Tecnológica de São Paulo, Letras, 132 mil, 6 por vaga. Depois, de novo, Universidade Federal de São Carlos, Psicologia, 131 por vaga. Medicina na Universidade Federal da Amazônia, 125 por vaga. Quer dizer, 125 alunos disputando cada vaga. Depois, Universidade Federal de Ceará, Fisioterapia, 123 por vaga. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Administração, 121 alunos disputando cada vaga. Depois, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Educação Física, 121 alunos por cada vaga. Depois, Universidade Federal do Maranhão, novamente, Administração, 119 alunos por vaga. Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, 118 alunos para Administração por vaga. Instituto Federal de Educação Científica e Tecnológica de Espírito Santo, Letras, Língua Portuguesa, 117 alunos por vaga. Universidade Federal de Minas Gerais, Psicologia, 114 alunos por vaga. Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Saúde, Administração e Sistema de Serviço de Saúde, 110 estudantes por vaga. Universidade de Brasília, UNB, primeiro aqui de Brasília foi direito, 104 alunos por vaga. E a Universidade Federal do Maranhão, Serviço Social, 104 alunos por vaga. Então, são os cursos mais concorridos, entre os cursos que ofereceram todas as vagas no SISU. Depois, a idade dos inscritos no SISU. A grande concentração é de 18 a 24 anos. 52,6%, mais da metade dos participantes tem entre 18 e 24 anos. Então, a grande concentração é nessa faixa etária. Nós temos um número grande de treinis, vocês vejam aí em torno de 600 mil treinis. E depois temos participantes com mais de 25 anos que vão crescendo ao longo de todas essas faixas. De 25 a 30, 31 a 35, 36 a 40 anos, entre 41 e 45. Então, nós temos aí mais de 45. A grande concentração é a faixa etária e idade. E vocês vejam, se nós tivéssemos que abrir vagas só para os estudantes que estão na idade de estar na universidade, nós não teríamos problema de vagas no Brasil. O problema é que há uma demanda reprimida muito forte de quem não pôde estudar no passado e hoje tem interesse em estudar. Dos estudantes que se matricularam para tentar a certificação do ensino médio, nós tivemos 784, 830 estudantes que participaram para tentar a certificação do ensino médio. E atenção, tem que ter 450 pontos em cada uma das áreas, cada uma das provas, 500 pontos na redação. E tem que ter mais de 18 anos, senão não é certificado. Bom, as notas mais altas, notas de corte mais altas. Nem sempre o curso mais concorrido tem a exigência de nota mais alta. Então, a nota mais alta foi no curso de engenharia naval, na concorrência ampla, 869,1, e na nota de corte por cotas, a lei de cotas, 746 pontos. Depois vem engenharia aeronáutica, engenharia aeroespacial, engenharia naval e oceânica, engenharia da computação e informação, engenharia mecânica e aeronáutica. Depois, produção multimídia, engenharia eletrônica e de computação, engenharia do ciclo básico, engenharia nuclear e o acesso. Tem cursos que você entra para uma área ampla e depois faz a escolha da área específica de engenharia. Depois, engenharia biomédica e engenharia elétrica. Então, praticamente, todas essas engenharias foram as áreas mais concorridas em termos, as notas mais rigorosas em termos de exigência de nota de corte. As engenharias foram as áreas em que os alunos tiveram que ter o melhor desempenho no Enem para poder ingressar. São as notas mais altas de corte neste SISU. Depois, economia. Depois, ciências biológicas, modalidade médica. Depois, medicina. Depois, engenharia mecânica naval. De novo, engenharia. Depois, imagem e som. Depois, física. Depois, engenharia elétrica, robótica e automação industrial. Então, vocês vejam que há um grande predomínio em termos de rigor das notas para as engenharias. As notas da concorrência ampla são sempre um pouco acima das notas pela lei de cotas. Só tem um curso, Engenharia Mecânica e Aeronáutica, uma pequena, uma ligeira. A nota de corte da lei de cotas é um pouquinho acima, mas a diferença é relativamente pequena. E não há, nesses cursos mais concorridos, ninguém entrou pela lei de cotas com menos de 650 pontos. Portanto, bastante rigorosa a concorrência nesses cursos, que a nota de corte mínima é esta. Esta é a nota mínima para entrar. Bom, ainda em relação ao SISU, para a gente terminar, a primeira chamada começa agora, 13 de janeiro. Os alunos têm que fazer a matrícula na instituição, lá pessoalmente, levando a documentação, nos dias 17, 20 e 21 de janeiro. Depois nós teremos a segunda chamada no dia 27 de janeiro. A matrícula, 31, 3 e 4 de fevereiro. Depois, lista de espera vai de 27 de janeiro a 7 de fevereiro. E a convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir de 11 de fevereiro. Então, primeira chamada, 13 de janeiro, 17, 20 e 21 de janeiro. Segunda chamada, 27 de janeiro. Matrícula, 31, 3 e 4 de fevereiro. E lista de espera de 27 a 7 de fevereiro, janeiro a fevereiro. E candidatos a partir de 11 de fevereiro. Tá? É muito importante dar essas informações para orientar os estudantes. Quem não fizer a matrícula dentro do prazo, perde a vaga. A vaga vai para a segunda chamada. Quem não fez na segunda chamada, vai para a lista de espera. Então, não basta verificar que tem nota de corte para entrar no curso. Terá que ir na respectiva instituição e apresentar as documentações exigidas, a comprovação, porque tem documentações específicas, além da conclusão do ensino médio. E são, por exemplo, se é pela lei de cotas, tem outras informações. Então, há aí um prazo que é rigoroso, não é prorrogável. E quem não cumprir, perde a vaga. Vamos agora para o ProUni. Bom, entre 2005 e 2013, nós já tivemos 1.270.000 bolsas concedidas, 69% bolsas integrais, 86% cursos presenciais, 74% turnos noturnos, e já são jovens que trabalham, 50% estudantes negros, que é um critério do ProUni. Este ano, nesta primeira chamada, do ProUni teremos 191.625 bolsas, 18% a mais do que o ano passado, aumento de bolsas no ProUni. Integral, 131.636 bolsas, parcial, 59.989. Presencial, 151.281 bolsas e ensino à distância, 40.344 vagas. Os estudantes têm 25.900 cursos para escolher no ProUni. Quem não entrou no Sisu pode tentar o ProUni. Antes de começar essa coletiva, nós já tínhamos 140.000 inscritos no ProUni. Nessas primeiras horas. Portanto, é muito importante, quem fez o Enem, tem a nota, ele pode disputar a vaga no ProUni. Então, aí, 191.625 bolsas que estarão disponíveis no sistema para os estudantes disputarem. Mais de 25.000 cursos. Então, a maior oferta de vagas é a administração, 21.252 vagas. Depois, pedagogia, 14.000. Direito, 13.000. Ciências contábeis, 10.000, quase 11.000. Gestão de recursos humanos, quase 7.000. Enfermagem, 6.000. Educação física, 6.000. Engenharia civil, 5.800. Serviço social, 4.600. Psicologia, 4.200. Então, engenharia. Nós temos no ProUni, 19.837 vagas. Vocês viram como a concorrência foi muito rigorosa no SISU, nas engenharias. Então, quem quer fazer engenharia pode tentar agora uma bolsa de estudo, tem mais quase 20.000 vagas aqui disponíveis. Medicina tem 693 vagas e licenciatura 30.890 vagas. Bom, predomina São Paulo mais de 64.000 vagas. Por quê? Porque é onde está a predominância das universidades particulares, porque isso é uma isenção fiscal que a instituição oferta a bolsa de estudo por esse estímulo. É uma forma de a gente incluir estudantes carentes. Depois, Minas Gerais, mais 19.000. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Pernambuco. Então, essas são as 10 unidades da federação com o maior número de vagas. Primeiro, São Paulo, depois Minas, depois Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Pernambuco. Isso tudo está no portal. O estudante entra lá, na mesma forma, com o SISU, tem 25.000 cursos para escolher, tem 191.000 bolsas, e ele pode escolher por áreas e unidades da federação. Nós temos, este ano, 1.116 instituições participando do ProUni, que estão ofertando bolsas no ProUni. 1.116 universidades, centros de estudo e faculdades, em 991 municípios brasileiros. Então, tem uma oferta muito ampla, todo o território, todo o tipo de instituição, aguardando os institutos. Quem pode participar do ProUni agora? Não é qualquer estudante que fez o Enem. Há uma regra para o ProUni. O SISU, qualquer um, é pela nota de corte, nas cotas com critério específico. Aqui, há critérios de seleção. Primeiro, não pode ter diploma de ensino superior. Quem já tem o diploma não pode disputar a bolsa do ProUni. Tem que ter tirado, no mínimo, 450 pontos na média das provas, e não pode ter nota zero na redação. Tem que ter, no mínimo, 450 pontos no Enem. A renda familiar bruta mensal por pessoa, de até três salários mínimos, de acordo com o tipo de bolsa. E deve atender, pelo menos, uma dessas exigências. Ter cursado o ensino médio completo em escola pública, quando na rede privada, na condição de bolsista, pessoas com deficiência, ou professor da rede pública, no efetivo exercício do Magistério da Educação Básica, e integrando o quadro de pessoal permanente da instituição pública. E ele pode concorrer a bolsas para licenciatura. Neste caso, se ele for professor, da rede pública, no exercício da função, para licenciatura, não há qualquer exigência de renda ou qualquer outro critério. Professor tem direito ao ProUni, tem direito a se titular. Depois, tipos de bolsa. Integral é para os alunos, cuja renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Parcial, até três salários mínimos por pessoa, de renda familiar. E outra coisa, quem pegar uma bolsa parcial no ProUni, pode complementar, se quiser, com o FIES, os outros 50%. E, terminando o ProUni, o FIES é fluxo contínuo. A qualquer hora, os estudantes podem se matricular e disputar uma bolsa do FIES. A gente começou a conversar aqui e já melhorou bastante. Já temos 177.625 inscritos no ProUni, agora, nesse momento. 177.625 participantes do Enem já se inscreveram no ProUni. Já estamos quase atingindo aí a meta. É evidente que depende dos cursos, nós não temos ainda o resultado. Temos 334.880 inscrições. Começou zero horas de ontem, de hoje. As inscrições, elas são gratuitas, feitas exclusivamente pela internet, por meio da página do ProUni, http, dois pontos, barra, barra, siteprouni.mec.gov.br, barra. Eles podem entrar no portal do MEC e, a partir dali, acessar diretamente o ProUni. Eles podem escolher duas opções de institutos, turno, tipo de bolsa, dentre as disponíveis, desde que tenha o perfil adequado. A partir de amanhã, o sistema começa a definir nota de corte por cada curso. Ele pode, então, realocar, se ele tentou um curso que ele não entra, ele pode ainda tentar outros cursos, mesmo o modelo do SISU. Ele pode alterar quantas vezes e quantas vagas ele desejar. Eu não vi até o dado final, mas, por exemplo, no SISU, teve estudante que já tinha alterado 84 vezes. Imagina o trabalho que dá a busca de tentar em 84. Não sei se a Flávia quantas fez, que ela fez o Enem também, e tirou uma nota muito alta. Foi muito bem. Não sei como é que ela fez a disputa dela, mas pode buscar até 84 vezes. O candidato... Estou falando isso porque ela me disse, não vi a nota dela, não. Foi ela que me disse aqui no corredor. O candidato com deficiência, ou que se autodeclarar indígena, pretopado pelos cargos do IBGE, poderá optar por concorrer às bolsas destinadas às políticas de ações afirmativas. Dentro do ProUni também tem uma modalidade específica. Bom, então vão ser duas chamadas no ProUni. Os estudantes pré-selecionados têm que comparecer às instituições de ensino de posto dos documentos que comprovaram as informações prestadas em sua ficha de inscrição. Assim que terminar o ProUni, eles têm que ir lá e fazer a sua inscrição. É permitida às instituições, a essas mais de mil instituições, realizar um processo seletivo próprio para os candidatos pré-selecionados. Só entre os pré-selecionados. Eles podem fazer uma segunda avaliação. E não podem cobrar nada por isso. Bom, a lista de espera será utilizada depois para bolsas. Tem lista de espera no ProUni também. Eles têm que confirmar na página do ProUni, no prazo específico do programa, o interesse pela Bolsa. Está ruim aqui? Aqui melhorou? Melhorou. Não, está ruim. Agora está com voz de Itacoara. Vamos ver se melhorou. É bom, porque assim que eu estou quase sem garganta, terminando de falar, eles me apresentam o microfone um pouco melhor. Mas isso aqui está melhor. Então, os candidatos não pré-selecionados nas chamadas regulares deverão obrigatoriamente confirmar na página do ProUni, no prazo especificado no cronograma, o interesse na Bolsa. Todos os candidatos pré-selecionados deverão comparecer no prazo especificado no edital às respectivas instituições e integrar a documentação para comprovar as informações prestadas autodeclaradas. Tem que comprovar isso na inscrição. Então, qual é o cronograma do ProUni? Processo seletivo, inscrições de 13 a 17 de janeiro, resultado da primeira chamada 20 de janeiro, comprovação de informação de 20 a 24 de janeiro. Então, eles têm até o dia 17 para se inscrever. O resultado será divulgado no dia 20 e tem do dia 20 a 24 para se inscrever no ProUni. Não se inscreveu, não entregou a documentação, perde a vaga. A vaga, o resultado, segundo a chamada, começa em 3 de fevereiro. A comprovação das informações de 3 a 6 de fevereiro. O prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera é de 13 a 14 de fevereiro. E a comprovação, esse negócio está difícil mesmo, a comprovação de informações pelos candidatos, participantes da lista de espera, de 19 a 20 de fevereiro. Então, são essas informações que nós queríamos dar para vocês. Perguntas, por favor, no microfone, porque nós estamos ao vivo. Bom, nós temos, pela nota do Enem, que é 450 pontos média e não ter tirado zero na redação, 3.573.134 estudantes têm a possibilidade de fazer. Não quer dizer que eles têm, por exemplo, uma parte não concluiu o ensino médio, o outro não tem o critério de renda. Portanto, esse aqui é o universo, do ponto de vista do resultado do Enem, 3 milhões e meio. Mas não quer dizer que eles têm o direito a, as exigências são aquelas que estão no edital, que eu explicitei aqui. Pois não? Bom dia, por favor, eu queria saber qual a nota mínima e a nota máxima do Enem, se não foi divulgado ainda, porque do atraso... nós divulgaremos depois com detalhe as notas, uma avaliação específica. Tem uma previsão de quando deve... A nota mínima eu posso te dar zero. Agora, a máxima nós daremos no momento oportuno. É que nós temos que fazer área por área, enfim, tem um processo de elaboração, nós estamos hoje todos focados, estávamos no SISU, agora no ProUni, e levantamos essas informações gerais para vocês fazerem um balanço preliminar. Depois, mais à frente, nós faremos uma análise mais detalhada sobre as notas. Em relação a processos de questionamento na Justiça, pedidos da nota da redação, nós conseguimos levantar três, mas também vimos que parece que cinco estudantes conseguiram decisões judiciais para ter acesso a essa nota. Eu queria saber quantos processos... Olha, nós tivemos, no ano passado, 371 ações judiciais, esse ano, 32. Não houve nenhuma alteração nas inscrições em função dessas ações. E a ampla maioria foi dada a eliminar, foi revogada pela instância superior. E uma, desculpa, uma última coisa em relação... Você viu que foi muito pequena, um volume de mais de 5 milhões de inscritos. Um juiz do Rio Grande do Sul, na sentença, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte, o Enem hoje está consolidado, o SISU, é um sistema que abre amplas possibilidades e é como a lei de trânsito, do Código de Trânsito. Tem regras. Velocidade, tem semáforo, tem faixa de pedestre, etc. O sistema funciona. Se tiver algum acidente, é pontual e tem que ser tratado como qual. E o sistema pode estar sempre sendo aperfeiçoado, é o que nós estamos fazendo. Mas eu acho que esse, inclusive, é mais um indicador de um grande reconhecimento da eficiência do Enem e da grande oportunidade e eficiência do SISU, que nós não tivemos nenhum problema no funcionamento do SISU este ano. Mas desses questionamentos na Justiça, isso foi na primeira instância? Isso foi derrubado? É isso que eu acabei de dizer para você, a maioria foi derrubada, a liminar, e as que foram concedidas, nenhuma alterou, houve alteração na nota. Quantas foram concedidas? Mas são poucas, menos da metade. Foram muito poucas que foram concedidas. A maioria não foi nem concedida, e as que foram concedidas, não houve alteração na nota final. Ministro, só dois questionamentos. Você tem ali um número de, um pouco mais de 2 milhões, de inscritos no SISU, e você tem aí um número de 5, quase cerca de 5 milhões que fizeram o Enem. Quem são esses outros 2 milhões? Então, 2 milhões e meio no SISU. Então, a outra metade o que é? Primeiro, o trainee. Se você pegar a faixa etária que nós demos aqui, a linha de corte, você vai ver que nós temos aí abaixo de 18 anos, portanto, a princípio, são trainees, nem todos, mas a ampla... Mas esses trainees se inscreveram no SISU, não é? Eu me refiro àqueles que não se inscreveram no SISU. Não, não, não se inscreve no SISU. Não tem, porque ele não tem... Por exemplo, são jovens abaixo de 17 anos. Se você considerar com menos de 17 anos, nós estamos falando aí de quase 600 mil. 595.427, mais 2.702. Depois, além desses 600 mil, nós temos 784.830 que se inscreveram para a certificação. Então, quem se inscreveu para a certificação do ensino médio também não necessariamente, é basicamente para ter o diploma do ensino médio. Além disso, uma parte, na hora que olha o resultado, vê que não tem nota para entrar no sistema. Então, aí também tem uma desistência pelo desempenho. Então, acho que é isso que explica. Agora, mais da metade estão disputando uma vaga no sistema. E só uma outra dúvida. No SISU. E ainda tem o ProUni e o Fies. A nota ainda vale para o ProUni, que começa agora, e o Fies, que virá depois. Nesse ano, a diferença da pontuação da disputa por vaga dos cotistas e não cotistas foi muito próxima. Muito próxima. No ano passado, essa diferença foi quase o dobro. Então, você tinha uma média... Não, não. Nos cursos de alta concorrência, a diferença foi muito próxima. Não, não. Não me refiro à pontuação. Digo, ao candidato vaga, em relação ao candidato vaga. Esse ano ficou muito próximo. No ano passado, era quase o dobro da disputa. A que você atribuiu essa queda tão grande dessa diferença entre um e outro? Porque no ano passado, aparentemente, com a lei de Goddard, você tinha muito mais gente tentando. Muita mais gente tentando, porque o número de vagas era muito menor. Então, a relação vaga-candidato era maior. Agora, como aumentou o número de vagas, o interesse é grande e a relação candidato-vaga ainda é um pouco maior na lei de cotas. Agora, o que vale é a nota de corte, porque o estudante olha a nota de corte dele e faz a estratégia dele. Quem está na lei de cotas podia migrar para a concorrência ampla. Está certo? Então, ele olha pela nota de corte. Como você vê que, apesar da nota de corte a diferença ser pequena, mas ela existe, continua sendo uma ação afirmativa. Tem um único custo que a diferença é muito pequena, que a cotas foi acima na nota de corte naquelas de maior concorrência. Então, a princípio, é uma política de fomento, de estímulo à preferência pelas cotas, porque a nota de corte é um pouco mais baixa. Bom dia, ministro. É Felipe, do G1, que está falando aqui. Pois não, Felipe. Desse total de estudantes inscritos, tem uma estimativa de quantos, de fato, vão ser matriculados com base nos outros anos? Você já tem algum cálculo? Não tenho esse cálculo. Agora, depende das instituições, de eles prestarem as respectivas informações. Agora, pelo tamanho da demanda, 2,5 milhões para 171 mil vagas, é bem provável que todas essas vagas sejam preenchidas. Eu diria que é quase seguro que isso vai acontecer. Mas tem que aguardar. Pode ser que haja algum curso ou alguma situação específica. Mas, a princípio, a demanda é muito grande para o número de vagas ofertadas. Eu dei o dado, quer dizer, na média, nós tivemos 29 candidatos por vaga, na média. Outra coisa, já estamos em 188.752 inscritos no ProUni. Vamos fazendo perguntas, quanto mais perguntas vocês fazem, mais sobe o número de inscrições. A gente está ajudando a estimular e divulgar o ProUni. É um grande interesse aí. 188.752 vagas, agora meio de 20. Eu quero lembrar uma outra coisa. Além do ProUni, e depois o FIES, que é fluxo contínuo, a qualquer tempo o aluno pode se inscrever, em março nós estamos fazendo uma outra oferta importante, que é o Pronatec Ensino Técnico, para a nota do Enem. Então, além disso, em março tem mais uma possibilidade de acesso aos cursos técnicos. E são cursos de um a dois anos, cursos altamente demandados pelo mercado de trabalho. É bom lembrar que nós estamos com uma taxa de desemprego menor da nossa história, 4,2%. E, portanto, o mercado de trabalho dá opções das pessoas de encontrarem boas colocações. E a principal demanda do mercado de trabalho é a formação. Então, quem tem hoje uma titulação, uma formação qualificada, tem mais chance ainda de buscar uma promoção na carreira. Então, o SISUTEC vem aí, logo depois do SISU e do Enem, entraremos com o SISUTEC. Mais alguma? Giovana. Quando é ao vivo, Giovana, acontecem essas coisas. É, claro, com certeza. Ministro, eu queria saber se dá já para o senhor afirmar se no próximo ano todas as instituições federais de ensino superior farão parte do SISU. E, uma segunda coisa, o que o MEC vai fazer com esse monte de alunos, milhares de alunos da Gama Filho, por exemplo, que começaram os cursos e não conseguiram concluir, outras universidades também que fecharam. Efetivamente, o que o MEC pode fazer nesse caso? Olha, em relação à... A primeira pergunta... Ah, não, sim. Sim, nós temos um princípio constitucional, que é a autonomia universitária, e o MEC respeita integralmente, não podia ser diferente. A decisão de adesão ao SISU é uma decisão que compete à universidade, em geral, ao conselho universitário de cada universidade. Hoje, nós estamos com 115 instituições adesão, cresceu mais de 30% adesão esse ano, eu dei os dados para vocês aí, houve um aumento de oferta de vagas de 31,2%, vagas ofertadas ao total 32,5%, de aumento de oferta de vagas do ano passado para esse ano. Eu imagino que o reitor que está sentado, que ainda não tomou essa decisão, o conselho universitário, e que olhem, que tem 2,5 milhões de estudantes querendo entrar, que eles façam essa reflexão e abram a porta da universidade por um processo de seleção que é só mérito e que favorece quem nunca teve chance. Porque eu vou repetir, antes do Enem e do SISU, o aluno, para disputar essas 4.723 cursos, 115 universidades, 27 estados da federação, ele tinha que fazer 115 vestibulados, pagar 115 matrículas, viajar pelos 27 estados, o que é absolutamente inviável. Então, é uma oportunidade fantástica que nós estamos dando aos jovens. E mérito, quem teve a melhor nota terá a colocação. O critério é totalmente transparente, republicano e de meritocracia. Não há mais justificativa, especialmente nas universidades públicas federais, de não termos adesão ao SISU. Não vejo por quê. Até entendo quais são os argumentos. Primeiro, um argumento é de quem faz o vestibular. Até entendo que tem interesse em continuar fazendo o vestibular, mas seguramente não são o interesse desses estudantes. Segundo, os cursinhos que vendem serviços locais para esses vestibulares específicos. Não tem por que continuar vendendo serviços para um vestibular específico. Vendam serviços para o Enem. Preparem os jovens para o SISU. E isso nós vamos cada vez melhorar mais a qualidade. E o terceiro argumento que a gente ouve às vezes é que a concorrência nacional disputa vagas que são locais. Ora, é verdade, mas os estudantes daquela localidade, daquela cidade, daquele estado, estão disputando as vagas nacionais também. Isso aqui é um país. E a mobilidade, ela traz uma riqueza para o país, a possibilidade de conviver com outras culturas, de aprendizado, de troca de experiência. Então, por tudo isso, eu não vejo razão para que a gente não avance ainda mais rápido em direção à adesão ao SISU. Muitas instituições já estão com 100%. Algumas não estão com 100%, porque tinha um programa específico que está em andamento, por exemplo, o PAS. O PAS não é uma nota dos três primeiros anos do ensino médio. Então, você tem que... É evidente que é uma coisa que está em curso, você não pode romper aquela relação. O aluno está sendo acompanhado, ele está disputando. Em algum momento, você pode incorporar essas vagas. Agora, as instituições que entraram no SISU estão muito satisfeitas. porque, realmente, a concorrência, você viu as notas, a disputa, leva os melhores alunos para os melhores cursos e é isso que vai melhorar a qualidade do desempenho. Não são só os alunos daquela localidade, são os melhores alunos do Brasil, pelo Meryl. Então, eu vejo isso como um grande avanço. Em relação às instituições que, eventualmente, são descredenciadas pelo MEC. Nós já tivemos alguns casos. O que o MEC faz? Faz a transferência assistida. Então, nós fazemos uma oferta, um edital público, para que aqueles estudantes das respectivas instituições possam ser alocados em cursos compatíveis com aqueles cursos que eles estavam fazendo. Então, nós vamos fazer uma assistência para fazer a transferência em todas as situações que levem a essa situação. Eu não vou discutir casos específicos, porque estão sob análise jurídica e técnica. Assim que for tomada a decisão, nós teremos, se, eventualmente, for essa a situação, nós faremos a transferência assistida. O senhor tem ideia de quando será tomada a decisão de descredenciar ou não a universidade? Em breve. Seguramente, essa semana. A comissão tem o conselho da secretaria que se reúne, que faz análise técnica jurídica e que toma a decisão. Será tomada muito em breve. Então, em princípio, até sexta-feira. Nós já estamos acompanhando essa antes de sexta-feira, seguramente. Nós estamos acompanhando já... Foi feito um tema, um tema de saneamento de deficiências, não foi cumprida pela instituição, continuamos tendo atraso de pagamentos, professores meses sem receber. Nós fizemos a suspensão dos vestibulares, o que mostra que ela não estava cumprindo o acordo que ela assinou, e a instituição sabia que essa era a regra da penalidade. Então, nós faremos a análise final, ela tem direito ao recurso, tem um prazo. O prazo está se encerrando, tecnicamente, e a decisão jurídica e técnica será tomada. Com relação ao Sisu, ministro, ao mesmo tempo que o Sisu abre essa oportunidade toda para os estudantes brasileiros de escolher entre 171 mil vagas, ele também mostra a falta de vagas que tem para 2,5 milhões de inscritos, 171 mil vagas, somando as do ProUni e vendo todas as outras opções, tem muita gente no Brasil querendo acessar o ensino superior e ficando de fora. Para esse contingente, o que o governo tem a oferecer, considerando que já faz muita coisa com ProUni, Fies, ampliação das federais, é um gargalo que a curto prazo não tem solução? Não. Demetro, nós aumentamos a oferta de vagas nessa década em quase 170 mil, 170%. O aumento de matrículas no ensino superior chegou a um crescimento em torno de 170%. Eu dei esses dados para vocês em uma outra apresentação. Em torno de 170% de aumento de matrículas. Nós tínhamos, no início da década, em torno de 2,9 milhões de matrículas e temos hoje 7,1 milhões de matrículas no ensino superior. é a maior expansão da história. O problema é que nós ficamos décadas sem expansão. E isso gerou uma demanda reprimida. Se nós olhássemos só os concluintes do ensino médio, que estão em torno de 2 milhões, nós temos matrícula para 2 milhões. Para os ingressantes. Nós temos matrícula para ofertar. Considerando o SISU, considerando o Prouni, considerando o FIES, um entre cada três estudantes universitários, hoje estão na universidade pelo seu esforço, pelo esforço da sua família e porque tem política pública para permitir que ele chegue e possa permanecer. O que é o Reuni, que ampliou as vagas federais, nós mais do que dobramos o número de vagas, é o FIES, com 1,1 milhão de contratos, e é o Prouni, com 1,2 milhão de bolsas concedidas. Então, há um grande estímulo de acesso. E há um critério totalmente democrático, republicano, hoje, que é a nota do Enem e o sistema de acesso, tanto no Prouni, quanto no FIES, quanto no SISU. Além disso, agora, o que nós temos são pessoas que, no passado, não tiveram essa oportunidade e que hoje querem voltar a estudar. E é muito bom que isso aconteça. Nós temos que continuar expandindo o sistema. E é o que nós estamos fazendo, com qualidade. As instituições que não garantem uma qualidade mínima, nós suspendemos o vestibular, como fizemos o ano passado com 200 cursos, esse ano com 270 cursos. Não há como preservar uma instituição que não tem qualidade na oferta. Nós temos que expandir com qualidade. As instituições que não têm nota 3, que é o mínimo desejável, não acessam o Prouni e o FIES. Então, nós estamos zelando pelo interesse do estudante. Qual é o outro caminho que nós temos? É o Pronatec. Em dois anos, nós tivemos 5,7 milhões de matrículas. 5,6 milhões de matrículas no Pronatec. E, esse ano, vamos fazer o SISU-TEC. Já fizemos uma oferta no final do semestre passado. Vamos fazer de novo. Quer dizer, quem, eventualmente, ainda não entrou no ensino superior, mas quer continuar estudando, pode fazer um curso técnico que é altamente valorizado hoje pelo mercado de trabalho. Então, em vez de ele fazer engenharia de computação, ele pode fazer técnico em computação. Ele pode fazer técnico em radiologia. Ele pode fazer, enfim, e assim por diante. Técnico em enfermagem e várias outras opções. Na área industrial, por exemplo, tem uma série de cursos técnicos altamente demandados pela indústria. Como o mercado de trabalho está muito aquecido, esses cursos permitem uma inserção melhor, um salário melhor e uma carreira com mais oportunidades no mercado de trabalho. Então, tem a oferta de ensino superior, são mais de 2 milhões de vagas, de matrículas que nós temos disponíveis em todo o sistema. E temos ainda... O SISU é só o primeiro momento. Depois vem o ProUni, depois vem o FIES, depois temos ainda o SISU-TEC. É todo um processo de seleção qualificado. Ministro, com relação à nota de corte mais alta, foi divulgado aqui por área... O senhor sabe qual é o curso no Brasil, de qual instituição que teve a nota de corte mais alta? Eu dei aqui para vocês. É que é muita informação. Foi um curso do Instituto Federal Científico e Tecnológico. é o curso Instituto Federal... Nota de corte. O curso foi Engenharia Naval. E ele é oferecido por qual instituição? Eu vou verificar, porque aqui nós pegamos o curso, em geral, o curso, mas nós vamos pegar a instituição específica e damos para vocês depois. Qual foi o curso em qual instituição que teve a nota mais alta? Aqui é o curso em geral, está certo? O curso de Engenharia Naval. Vamos pegar especificamente qual é a instituição. Pega para a gente e já damos para vocês. O curso específico em qual instituição teve a nota de corte. Vamos dar já, já. Vou pedir para levantar e já passamos. Uma última questão, ministro. Na hora de fazer a inscrição no SISU, chama a atenção que as universidades dão pesos diferentes para as diferentes disciplinas do Enem. Então, casos assim bem emblemáticos, aqui na Universidade de Brasília, a redação tem peso um para todos os cursos. Lá na UFRJ, a redação é a que tem, ao contrariamento, o peso mais alto. O MEC, em relação a isso, eu sei que o Ministério tem essa posição da autonomia universitária, que as universidades têm autonomia para decidir como selecionar os estudantes, mas, fora isso, do ponto de vista pedagógico, de um debate que exista por trás disso, o que o senhor pensa em relação a isso, de que o estudante, dependendo da universidade, onde ele vai se candidatar, ou até mesmo do campus que ele escolhe numa mesma universidade, o peso é completamente diferente e interfere no sentido dele entrar ou não na universidade. Olha, Demetro, esse é um debate que a universidade foi consolidando ao longo da história. Por que a autonomia? Para impedir o dirigismo do Estado ou do governo de plantão? Ou seja, se você estabelece um critério único, de cima para baixo, a possibilidade de você errar em algum desses critérios traz danos irreparáveis à educação do país. Então, o princípio da autonomia permite que, respeitadas as diretrizes gerais, quais são? Enem, quatro áreas do conhecimento, mais a redação, SISU, nota de corte, que cada instituição, dentro das exigências que o Conselho Nacional de Educação e o MEC exigem, para cada curso, cargo horário, disciplina mínima, concepção de curso, tudo é estabelecido por normas nacionais, que cada universidade construa a sua estratégia de ingresso e no curso. A ênfase, isso tudo faz parte do processo da autonomia universitária, isso enriquece o processo pedagógico e dá mais opções. Por exemplo, eu não sei, não há, por exemplo, como o MEC, dizer que a nota da redação tem que ter tal peso, mesmo porque, às vezes, o curso é diferente, ou, como você disse, as universidades têm uma concepção diferente da importância da redação. Então, isso, por exemplo, um curso na área de ciências, de exatas, seguramente, sempre foi assim. Por exemplo, eu me lembro quando eu fiz o exame do mestrado, na época, era extremamente concorrido na UPEC, por exemplo, a Unicamp dava um peso para a redação que era maior do que as outras que davam para a prova objetiva um preço bem maior, bem menor, bem menor para a redação. Então, isso sempre foi assim. Ministro. Mas é para 100% de vagas? Não, tem que ver. Então, não. Bom dia. Gabriela Lafetá, da Rede Amazônica. Oi? Aonde? Aqui. Aqui? Levanta a mão. Ah, sim. Está muito bom. Gabriela Lafetá, da Rede Amazônica. Em relação ao ProUni, teve alguma mudança em relação à lista de espera? Alguma mudança para concorrer aos procedimentos da lista de espera do ProUni? Não. As regras de ingresso são sempre aquelas que eu mencionei, aqueles critérios objetivos que foram dados. Tem que ter tirado, no mínimo, a média da nota no Enem, 450, não pode tirar zero na redação. Então, a seleção é feita pela nota. E ele tem que preencher aqueles outros critérios. Renda, para ter bolsa integral, renda pessoal familiar, de até 1,5 salário mínimo, ou bolsa parcial, até 3 salários mínimos de renda pessoal. Além disso, ele tem que ser aluno egresso da escola pública, ou, se foi na escola particular, em algum momento, com bolsa de estudo. Professor da rede pública, em atividade, ele é isento de renda, ele pode fazer para a licenciatura, para exatamente qualificar o corpo docente, e ou pessoa com deficiência. Então, se ele preencher uma dessas condições, também ele tem acesso. E algumas instituições, são mais de mil que nós estamos ofertando bolsa, elas têm um critério adicional entre os pré-selecionados. Ela não pode pegar alguém que ela quer, ela tem que pegar na lista de inscrição do ProUni, mas ela pode fazer algum critério adicional de seleção, uma entrevista, desde que ela não cobre nada. Ministro, novamente, aqui só uma dúvida, ainda em relação à Gama Filho, depois da invasão semana passada, ficou definido que, essa semana, haveria uma reunião com representantes dessas duas universidades, com o MEC. Tem uma previsão de quando deve acontecer? Terá reunião com os estudantes, tem um calendário, nós temos feito, a princípio, reuniões semanais, já fizemos uma sexta-feira, faremos outra essa semana, e no momento oportuno eu divulgarei. Eles vão poder acompanhar todos os passos em relação à Gama Filho, são sete estudantes, que foram selecionados, já deram o nome, e a comissão se reunirá com as séries, com a secretaria responsável. E também convidamos professores da instituição para vir ao MEC e conversar, para termos acesso. E, ao longo desse ano, tivemos inúmeras reuniões com o corpo docente e discente da Gama Filho. Conta, inclusive, no brief que nós distribuímos à imprensa. E os 40 alunos que estavam aqui foram recebidos na hora. Nunca tivemos nenhum problema de diálogo com ninguém, muito menos do estudante da Gama Filho. O estudante era convocado, agora ele deve instituir a sua liberdade. A única coisa ainda da lista de espera, uma outra questão, a única mudança que teve é o seguinte, antes ele era convocado, agora, quando o nome dele sai na lista de espera, ele tem que ir lá na instituição. Antes ele era convocado, agora ele tem que prestar atenção. Se ele não passou na primeira, na segunda chamada, estiver na lista de espera, ele tem que ir na instituição para poder se matricular. É a única alteração que nós tivemos no edital. Acabou? Oi? ProUni, 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 ProUni. Obrigado, então, gente. Essa foi a entrevista ao vivo do ministro Aloysio Mercadante. Hoje, o Ministério da Educação divulgou o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, e abriu inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto